Imagine que você perdeu a consciência por alguns dias e quando acorda, recebe a notícia que estava grávida e que seu filho nasceu. Pois bem, foi isso que aconteceu com Ebony Stevenson, uma estudante de 18 anos que estava em casa com sua mãe, quando começou a sentir uma dor de cabeça e decidiu dormir. Foi aí que ela começou a ter convulsões. Sua mãe ficou desesperada e chamou a ambulância. Ao chegar ao hospital, todos ficaram surpresos com a descoberta de que Ebony estava grávida. Sua mãe achava que isso não era possível, porque sua barriga não tinha crescido. Após uma intervenção cirúrgica, os médicos descobriram que a jovem tinha uma malformação genética chamada útero bicorno, que fazia com que o órgão se dividisse em dois. Apenas uma parte estava conectada ao ovário, e o bebê se desenvolveu na área mais próxima de suas costas e, por isso, ela não notou sua existência. As convulsões que sofreu antes de ir ao hospital causaram complicações. Isso fez com que os médicos decidissem realizar uma cesariana imediatamente, enquanto Ebony ainda estava em coma induzido. Depois de quatro dias, ela acordou e pôde conhecer a sua linda menina. E, embora tivesse sido invadida por muitos sentimentos confusos, entendeu a situação. A jovem deu à filha o nome de Elodie, e os médicos disseram que era um caso raro, porque mulheres com essa condição têm pouquíssimas chances de engravidar. Eles disseram que se tratava de um bebê milagroso, por todas as complicações que passou. Embora as primeiras horas tivessem sido difíceis, pouco a pouco, Ebony compreendeu a situação e superou os impactos iniciais de sua nova vida. Agora, ela está feliz em acordar todos os dias e encontrar Elodie, para compartilhar mais experiências juntamente com seu namorado. Agora, queremos saber a sua opinião sobre essa história. Comenta aí e deixa o seu like. E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!